Nós estamos no meio dos Jogos Olímpicos e a imprensa internacional lá fora, ela cedeu, ela cedeu, hoje foi o editorial do Guardian, ontem, New York Times, dois dias atrás, no jornal de Chicago, importante. Quer dizer, aquela expectativa, aquela ideia de que a Copa do Mundo não pudesse dar certo e agora as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos não pudessem estar certo, isso foi substituído por um clima aqui no Rio de Janeiro que contaminou e contagiou a todos. O que está acontecendo aqui não é só importante para o Brasil, é importante para o mundo. Nós resetamos um pouco o ano 2016, que era um ano muito ruim, com muita violência, com muitos ataques terroristas, com muitos ataques raciais. Houve um certo reset da cabeça, como se fosse no computador, uma zerada. Isso é uma oportunidade para nós, porque o serviço que nós estamos prestando a nós mesmos, porque também aqui no Brasil nós estamos em uma transição. Nós vamos iniciar uma nova fase agora, que é uma fase de abertura do Brasil. O Brasil ainda é um país muito fechado, mas já foi um país aberto. Nós precisamos de um país aberto. Nós fizemos um movimento de abertura, após ditadura, de economia fechada, para uma economia mais aberta. Mas nós temos que abrir ainda muito mais a nossa economia e não trazer apenas mais turistas. Trazer turistas internacionais, sim. Promover lá fora, depois dos Jogos, sim. Mas, além disso, trazer os investidores. Trazer aqueles que poderão nos ajudar a construir o Brasil, porque o Brasil sempre foi construído a muitas mãos, de imigrantes, de pessoas de fora. E nós temos que sair desse pensamento único, para um pensamento mais amplo. Nós estamos fazendo isso nos Jogos Olímpicos, dizendo ao mundo que nós somos um participante importante. Agora, nós temos que convidar para que os investidores venham investir em marinas, em portos turísticos, nos nossos parques naturais, nas nossas cidades históricas, nos parques temáticos, em resorts, em todo esse complexo de turismo. De infraestrutura, dos aeroportos, das estradas, tudo isso é possível nós conjugarmos para o bem do Brasil, para o bem do emprego. E o turismo pode ser central, central nessa caminhada. Por isso é importante organizar toda a nossa cadeia, o empresariado, justamente para convidar esse investidor e atrair esse investidor para o Brasil? Sim, nós temos duas coisas para fazer. Nós temos que cuidar da nossa cabeça aqui. O que nós queremos? O que nós queremos ofertar, pedir, trazer? E, ao mesmo tempo, criar as condições no Brasil que tem esse que é o maior potencial natural do planeta. Talvez oitavo, dependendo da instituição internacional, o sexto, oitavo maior potencial cultural do planeta. Estamos revelados para o mundo. Nós precisamos, para que o investidor venha, e essa é a discussão hoje aqui, dessa questão de branding, de marca, nós precisamos facilitar juridicamente, burocraticamente. O que mais impede hoje o investidor brasileiro de investir no turismo são as instituições públicas dos três níveis de Estado, municipal, estadual, federal, legislativo, judiciário e próprio executivo. Que não libertam o Brasil para ser moderno, eficiente e trabalhar. Porque tem coisas muito antigas, onde vários desses órgãos pensam a sua partezinha, o seu eu estou certo aqui. Sem olhar o benefício para a economia, para as gerações, para o emprego, para o imposto, para a roda da economia. E não estão entendendo muitas vezes que o desenvolvimento sustentável, ele não é só sustentável porque ele é ambiental, ou histórico, ou cultural. Ele é sustentável fundamentalmente porque a conta econômica é paga pelos negócios que ali são desenvolvidos, de forma ambientalmente correta, e que dão retorno social. Essa é uma nova etapa do Brasil que nós temos que compreender. Não é só o gasto público que vai resolver, porque tem limites. E nós já encontramos esse limite, a população não quer mais pagar imposto. É a eficiência nos negócios e captar o investidor para essa nova quadra de desenvolvimento do Brasil aberto. Chamando gente de fora, porque nós já fomos isso, nós não podemos ser mais um país fechado do tamanho que nós somos. Ontem o país deu saltos aí, a prata na Conzanete, ouro na vara. A senhora acredita que agora o Brasil também pode dar um salto e mudar essa cabeça, mudar esse pensamento? Nós temos que cuidar com o que pensamos, nós temos que pensar positivamente. Então, significa dizer que nós estejamos enxergando as mazelas dos problemas. Mas a atitude positiva desses Jogos Olímpicos, da superação e até da realização desses Jogos no meio de uma crise econômica, ninguém nunca fez. O povo carioca está de parabéns, a Prefeitura do Rio está de parabéns, o Estado, a União. Estamos todos de parabéns. Os empresários que dobraram o número de quartos de hotel no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o dobro do que era nesse aspecto, em vários aspectos, a cidade do Rio de Janeiro. Hoje é uma cidade moderna, apesar de ter seus problemas a enfrentar. Mas ela não era em 90, 80, 90 e 2000. Ela está completamente renovada. E como é a porta de entrada do Brasil, isso tem um significado muito grande para o Brasil como um todo, porque é símbolo. O Rio é emblema. E quando o emblema está polido, está arrumado, as coisas melhoram. Música 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 Legenda Adriana Zanotto